Os homens não enxergam geralmente os espaços de saúde como espaços masculinos porque os espaços de alguma maneira ficaram muito feminizados. São espaços muitas vezes onde as mulheres têm um lugar muito importante porque essa história das mulheres com a questão da saúde sexual reprodutiva é como se as mulheres tivessem uma necessidade maior de utilizar o serviço de saúde do que os homens com a questão da delicadeza, da questão da própria gravidez. Então acaba tendo um viés mais feminino, uma abordagem mais feminina e isso cria um distanciamento dos homens porque eles vão muitas vezes aos serviços e os profissionais não conseguem ver uma oportunidade de atender esses homens. Eles acham que muitas vezes os homens vão para acompanhar as suas mulheres ou acompanhar os seus filhos e na verdade quando o homem chega no serviço de saúde é uma oportunidade de ele ser atendido, de ele ser recebido. Então a gente tem criado muitas estratégias que vão, por exemplo, desde você pintar uma unidade de saúde que são rosa e você pinta para um tom bege ou um tom branco onde os profissionais de saúde passam a abordar os homens e as mulheres de uma maneira igual. Ou seja, você vai criando estratégias para que esses espaços de saúde possam ser espaços também masculinos. E é isso que eu estava compartilhando, onde os homens possam se perceber e falam, nossa, esse lugar aqui é para mim, esse lugar eu me sinto bem, esse lugar as pessoas estão interessadas em mim, as pessoas querem cuidar de mim, é um lugar bom, eu me sinto bem, eu não quero chegar aqui, eu quero ir embora. Então isso vai mudando todo o imaginário desse homem em relação aos serviços e possibilitando que ele possa criar uma adesão aos serviços e cuidar da sua própria saúde. Eu, quando trabalhei no Ministério, busquei trabalhar com imagens de homens jovens, adultos e idosos, homens brancos, homens negros, porque boa parte da população do Sul são de homens pardos e homens negros. Então, assim, esses homens têm que estar visibilizados, eles têm que estar representados nos serviços de saúde para eles falarem, nossa, olha, eles me veem aqui, eu existo aqui numa fotografia, criar essa identidade. Isso é muito importante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL